E olha, por falar em kart, cartódromo, tá faltando o quê? Atenção! Pilotos! E eles estavam por lá. Estavam super satisfeitos, alegres, com o início das obras do Cartódromo Internacional da Bahia, em São Francisco do Conde. E também conversamos com eles. Vicente, finalmente vai sair o cartódromo que vocês tanto esperavam. É, graças a Deus, hoje se tornou uma realidade esse projeto nosso, já de algum tempo, uma batalha, na verdade, para se conseguir, mas graças a Deus está tudo certo. E hoje nós estamos começando a construção do novo cartódromo aqui em São Francisco do Conde. Para os cartistas, isso é de uma importância fundamental, já que nós estávamos praticamente sem uma praça de praticar esse esporte. Então, graças ao esforço de todo mundo, associação, Federação Baiana, Federação Brasileira, e logicamente os envolvidos, os patrocinadores, e a Prefeitura de São Francisco do Conde, se tornou uma realidade hoje para a gente. Parabéns a todos nós do Automobilismo, mais uma batalha vencida. Vamos para a guerra agora de novo, que é fazer o autódromo aqui também nesse espaço. Um abraço! Importante essa ação de hoje, né, Ovaldo? Para o reinício do kart da Bahia, forte. É isso mesmo. Passamos aí esse ato sem uma pista condizente com as nossas necessidades, e agora o sonho de todos os pilotos está se tornando realidade, né? Porque praticamente as obras já começaram, e a gente volta em breve a ter uma pista que possa abrigar os nossos talentos e desenvolver mais pilotos. A gente vai voltar a ter aqui uma pista completa para que as competições sejam, continuem sendo de alto nível como sempre foram. A gente estava meio órfão, vamos dizer assim, de kartódromo, né, aqui na Bahia, e a gente estava usando o Lauro de Freitas, e acho que aqui, com a pista oficial de 1.200 metros, acho que a gente vai conseguir, pelo menos, ter a prática do kartismo decente e praticar também para crianças. Então, assim, quem sabe a gente não consegue descobrir novos talentos da região em si, e também o pessoal de Salvador, o Freire de Santana, que é bem perto. Então, acho que para o kart, para o início do kart, vai ser maravilhoso, porque se a gente pega hoje o kart na Bahia, a idade mínima tem piloto de 18 anos. Então, assim, a gente está com o pessoal mais velho correndo de kart. Então, é bom que se a galera jovem venha, menino de 6, 7, que começa com 6 anos, vai ser maravilhoso. Então, esse complexo aqui, só tem tudo a dar certo para o automobilismo baiano. Piloto de kart, e também um apaixonado por motociclismo, o arquiteto Paulo Cunha é o responsável pelo traçado do Cartódromo Internacional, aqui de São Francisco do Conde. Paulo, o seu traçado, esse traçado foi extremamente elogiado pela Confederação Brasileira. Muito orgulho, né? É, sim. Nós tentamos fazer um traçado com vários desníveis. Então, nós temos entre 4,5 e 5 metros de desníveis de pista. Então, nós vamos ter um traçado que o piloto tem que frear em uma curva, subir 2, 3 metros, descer em outra curva, entendeu? Então, é um negócio que fica mais técnico, bem mais técnico, mais empolgante e mais interessante para quem está assistindo também. Mas a estrutura como um todo do seu projeto está muito bonito e todo mundo elogiou. É, para ser um cartódromo internacional, você tem que se enquadrar nas condições para tanto, entendeu? Então, ele tem realmente tudo para se fazer provas internacionais aqui, com todo o equipamento e tudo mais. Então, as segundas e terceiras etapas de execução de obra vão contemplar todo esse equipamento e vamos realmente ter um cartódromo internacional.